Eu tenho um helicóptero em cima de mim já mano Olha isso, eu estou tomando tiro Isso aí, isso aí Fala pessoal, começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui no GTA San Andreas Definitive Edition mano O jogo está em 4K Isso aqui é o novo GTA San Andreas Que foi lançado, tá ligado Deixei em 4K Deixei tudo ligado no máximo Também tem o DLSS ativado, tá ligado Isso aqui também ajuda pra caramba Está tudo ativado, tudo no talo Vai rodar de boa, a gente vai testar agora Porque eu estou vendo muita gente falando Que está tendo muita queda de FPS Qualquer coisa, a gente faz um ajustezinho Durante a gravação, demorou? Então vamos direto para o jogo, que eu não quero nem saber iniciar Aí ó Nossa, vai cair o FPS Olha aí Depois de 5 anos na costa leste Era hora de ir para casa Mano, tem tanto tempo que eu nem lembro Esse jogo aí Olha que louco Ah mãe, ela morreu Ih caralho, notícia triste Vamos pular isso aí Todo mundo já viu isso aí no vídeo Todo mundo, mas quero ver como é que está em 4K Cadê? Cadê? Vai funcionar não? Que susto, mano Caraca, mano Tá bonito o jogo Que isso, só que está meio de noite Vamos pegar a bicicleta aqui Vamos ver como é que é Nossa senhora Olha aí, câmera Câmera tem de perto E aí, seu polícia Aí, policial De boa Eu sou trouxa Aí, vamos ver Usa o radar Para navegar pela cidade Usa o GPS do radar Ah tá, eu tenho que ir para um local ali Ah, quero que se dane Eu quero ver como é que está o jogo em 4K primeiro Nossa, está bonito, hein Não vou mentir para vocês não, velho Olha isso, cara Caraca Olha a qualidade do jogo Ficou muito massa, velho Vamos botar aqui uma velocidadezinha aqui Ó, ó A FPS está dando a quedinha para mim Tá ligado? Lógico que estou em 4K Mas tipo, está 60 FPS Vai levar 50 Mas está com qualidade tudo no talo, mano Mas está bonito o jogo, hein Dá para ver o reflexo no carro Olha isso aqui, mano Olha aquilo ali, cara Puta, mais bonito que o GTA normal, mano Olha isso, cara Nossa, muito bonito Isso aqui vai ser até a thumb do vídeo, provavelmente, mano Tira até uma print Olha aí, tia Tranquilão, velho Vou entrar nesse carro aí, tia Olha aqui, é tio Desceu Perdeu Não vai perder, não Eu vou ter diga de bike Só para a gente fazer uma historinha, tá ligado? Tem esse coxa do cara Se eu bater nele, ele vem atrás? Vem, não, vem, não, vem, não Coxa trouxa Tem que respeitar mesmo, irmão É isso aí Mano, o jogo está muito bonito, velho Olha isso Caraca, mano Nossa, mano Nada não Alguém vai conseguir fazer esse jogo rodar no... Naquele MTA, mano Que vai ficar muito doido, mano Olha isso aqui, velho Lembrando que esse vídeo aqui é para mostrar o jogo, tá ligado? Não vou jogar o modo história Se vocês quiserem que eu jogue Eu posso fazer uma série Porque eu nunca zerei esse jogo, tá ligado? Aí eu posso trazer Tentar trazer até durante a semana De noite, tá ligado? Ó, Grove Street Minha casa Ó, menos era a minha casa Antes de eu fuder Eita, porra E o que é isso aqui? Esse... Que se dane? Eu quero pegar aquilo ali Ó, o soco inglês, o soco inglês Ai, deixa eu pegar o soco inglês Aê, caralho Olha o tamanho desse soco inglês, mano Ó, ó Aí, mano Olha o soco inglês, mano Ficou muito bonito, cara Olha esse gráfico, mano Que isso, ô Na moral, deixa lá Aqui, mano Quatro caras É para poucos, gente Ó, ó Vamos ver Um pulinho, pulinho Ó, ó Ah, quem empina melhor, irmão? Ó, ó Ó, ó Ó, ó Eita, porra Eita, porra Que que é isso, mano? O bicho não cai no chão, mano Não é isso? Nossa, você quer cair Não cai, mano Olha isso Eita, eita Ah, aqui é sinistro, caralho Vamos entrar aqui na casa Vamos ver como é que tá dentro das casas Dentro das casas é osso, hein Vamos ver, vamos ver Ó, ó Ok Isso, parecendo até um chinês, pô Olha o olhinho dele Ó, ó O que que ele tá com a mão na cabeça? Ué Vai jogar um videogame Pá, mãe dele Pode crer, mano Ele tava preso, né? Saiu, pô Aí é osso Para, o que vocês tão fazendo? Brian, para, pá Oxi, tá dando merda aí, mano Ai, às vezes não tô aqui pra ver cutscene, não Se você quer ver mais do jogo, tá ligado? Eu também quero Vambora, vambora História, se quiser, a gente pode trazer Deixa aí aí nos comentários Que eu começo tudo de novo A gente vai ter que fazer alguma merda Vamos ver, vamos ver Ó Nossa, olha isso, cara Me sinto a sua foto desde cinco anos, mano Elas ficam Ah, pra ir lá no velório Eu lembro dessa partezinha Caraca Pula cutscene Pula cutscene Ué, vai pular, não? Aqui a gente já vai, já? Ih, acho que aqui a gente já vai usar, já, hein, mano Bora, hein Ih, ih, ih Que isso? Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Pega a bike, pega a bike Nossa, eu vou pegar eles, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vambora, vambora 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 Tem que seguir o cara, mano Como é que é? Ah, tem que seguir o cara, mano Tem que pegar um tiro já em alguém, mano Vai olhando aí, ó Vai olhando pros lados Como é que tá o jogo Ué, tô tomando tiro aqui, irmão Oxi Ah, eu tenho que fugir, velho Corre, corre, carai Corre, carai Corre, irmão Você vai ficar aí tomando tiro Olha só, arrombado Sai, carai Vai, vai, vai Mano, tô fugindo A polícia viu os tiros Não vai pegar o cara, mano Vai, vai, vai O carro tá vindo, mano O bicho tá vindo ali, velho O bicho tá vindo, arrombado Vai, 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 vai Ai, 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 carai Sai, sai, sai O carro tá atrás de mim Oh, arrombado Sai, 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 sai Sai, que que é isso? Aí, chegamos, chegamos no local, hein Calma, calma, calma Ficar junto? Ué, de novo, porra Eu quero dar aquilo mesmo Eu vou atrapalhar o que, mano? Cala tua boca, seu lixo Vai, 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 vai É que aqui no início E tá aí, e é Como é que é mostrando, né? Mano, o jogo tá muito doido, tá ligado, velho Em 4K, então Não vou brincar com vocês não, velho O jogo tá bonito demais, cara Que isso, mano Imagina os mods gráficos que vai vir Vai lançar aí por causa desse jogo, velho Esse jogo vai ficar mais bonito que o GTA V, velho Não tô brincando, velho A qualidade gráfica dele tá muito bonita, velho Ué, de novo, turma De novo Sai de mim, desgrama O cara apareceu de novo, mano Sai, carai Ah, os caras viraram lá Ficaram com medo de entrar aqui Por causa de mim, Lorde Eu sou sinistro, cara Sou lixo Fica falando que eu sou o culpado De eu ser desgrama Aê Conseguimos Eu dei um jeito nos... Eita, porra Mostrei pros caras Quem é gangsta Pode crer, irmão Pode crer Eu quero pular cutscene, irmão Eu quero... Nossa, tá bonito Essa musiquinha Muito doido, velho Musiquinha doida, hein, tio Aqui a gente pode salvar o jogo, tá ligado? Vamos entrar ali pra salvar Porque aí a gente já sai agora Olhando a cidade toda, tá ligado? Não vou mostrar nada do modo história Deixa eu só salvar Tá bom, tá bom Sai Mano, olha essa casa, velho Muito bonita, velho Vamos olhar aqui a casa Como é que ela tá Primeira pessoa Essa aqui é a mais próxima que tem, ó Vamos olhar aqui a parte de cima da casa Olha os detalhes, mano Pô, ficou muito bonito o jogo, velho Não vou mentir Ficou muito bonito, ó Ué Caraca, que susto, mano Essa coisa girando aqui a câmera, velho Olha, a gente pode tirar foto Olha só Vamos aproximar bem, ó Olha o detalhe Olha o detalhe Olha o detalhe Não tem pixelação, tá vendo? É muito detalhe, mano Que isso, velho Sai da minha frente, cara Como é que eu troco de arma aqui? Uma parte que eu tô doido pra ver É a parte da praia, mano Olha esses coqueiros, cara A gente chegando na praia ali, mano Tá muito doido, mano Quero ver como é que tá a água Como é que tá tudo aqui na dor A gente tá perto da praia, ó O Pierre Vamos dar uma olhada no Pierre aqui, ó Ficou bonito, hein? Mano, tá parecendo GTA V, cara Que isso, velho Não tô mentindo O jogo tá muito bonito Tá parecendo GTA V Tô falando se alguém criar aquele mod do MTA Pra esse E conseguir jogar nesse aqui Cara, o cara praticamente vai jogar um GTA V No GTA Sandras, velho Que tá muito bonito, velho Olha isso Olha os detalhes O pessoal todo na praia ali Pá Vamos olhando mais pra frente aqui Mete o pé, tia Mete o pé, mete o pé Ó o patinho aí Cuidado Caraca, velho Tá muito bonito, velho Ó a mata lá atrás Eu vou lá pra cima Naquela cidade de zona Lá em cima Vou roubar um carro, lógico, né? Ficar andando de bicicleta Igual um idiota aqui Tem um carro aqui já parado Esperando nós Se liga, se liga Aí, ó, aí, ó E aí, tia De boa, tia Ih, meu celular, meu celular Cara, que tamanho do celular, velho Ah, desligar na tua cara, irmão Não quero saber de tu, não Quero pegar esse carro aqui, ó Isso aí O carro aqui é meu, tia Não tem nada, não Liguei a rádio aqui Vamos ver de pertinho o carro, hein Mano, olha só a qualidade dos carros, tá ligado? Eita Que bonito aqui, calma aí Não foi por querer, não, pô Ó, tem uma casa ali que dá pra comprar Se liga Que isso, cara Tá bonito Agora eu vou fazer o seguinte Vamos lá pra cima Aquela partezona bonitona que tem lá pra cima Tá ali, é Las Vegas, né? Acho que é Las Vegas lá, né? Vamos lá Vamos mostrar pra vocês aquela parte lá de cima Mano, olha essa parte de jogo aqui Como é que tá bonito Então Ih, mano Tô bloqueado de passar pra lá, velho Não consigo, ó Eu tô querendo ir lá pra outra parte da ilha Eu acho que tá fechado pra mim ainda Será que eu tenho que chegar no modo história? Ih, olha lá Tá fechado, mano E se eu for pela água? Eu consigo ir pela água, tio? Vou pular isso aqui? Vamos ver, vamos ver Ih, não dá não Ir pela água Vamos tentar ir pela água Vamos ver, vamos ver Morri, quer ver? Não consigo, ó Ó, ó, ó Vamos morrer, vamos morrer Vambora, vambora, vambora Vai, vai Ih, eu tô conseguindo, hein? Tô conseguindo ir pela água, hein? A gente vai conseguir, irmão Vambora, vambora, vambora Vambora Aqui não vai conseguir o quê? Mano, eu tô com quatro estrelas Ó, a polícia vindo atrás de mim já Fiz nada só, polícia Fiz nada só, polícia Fiz nada só, polícia Nossa, não pode vir pra cá Com quatro estrelas Que é isso? Eu tenho um helicóptero em cima de mim já, mano Olha isso, eu tô tomando tiro Sai, sai Ai, 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 ai Corre, moço Corre, moço Corre, moço Tô vitando, moço Ai, ai, sai, sai, sai Ai, ai Vou pegar um carro, vou pegar um carro Vai, vai, vai O helicóptero sai de cima de mim, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fugir, fugir Sai rádio, sai rádio, sai rádio Aí, vambora daqui, vambora daqui Tem um helicóptero em cima da minha De noite, até SWAT Como é que sai daqui, irmão? Sai daqui, caramba, esse carro Meu Deus do céu, mano A polícia metendo bala Sai, caralho Meu Deus, lá na frente A bola tá com medo Como é que sai daqui, véi? Sai, polícia, sai, polícia Eu quero saber Ali, 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 ali Meu Deus, um negócio na minha cara aqui Eu não saí Vai, 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 vai Eu quero conhecer a cidade, irmão De noite aí, ó De noite, pelo menos, dá pra ver, ó Vambora O bicho tá vindo atrás de mim, mano Vai dar ruim, hein É fuga, é fuga Ih, o Helio tá vindo atrás É fuga, hein Tá só roubado Sai da cidade de mim Meu Deus, caralho tá fumado Sano Meu Deus, pegou fogo Pegou fogo Sai, sai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita, porra Pegou fogo Ai, ai, ai Tá pegando em mim Meu Deus do céu Tá vendo tudo em alto 4K aí, ó A merda tá acontecendo 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 A merda tá atrás de mim Você nasce de novo Caraca, vai Tem que avançar na história, mano Pai, errei da fuga Polícia Roubei na tua cara Aí, velho Vem, polícia Vem pegar nós Vem, vem 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 Missão encerrada Missão encerrada Roubei um táxi Polícia querer começar Ó, a fuga Ó, a fuga, a fuga, hein Ó, mostrar pra vocês Como é que dá perdida Nos caras, hein Ó, vim, polícia Vem, vem Ó, a perdida, hein Ó, a polícia tá ficando Pra trás já Vou entrar nos bequinhos ali Fogo de táxi Fogo de táxi, irmão Vambora Vambora, vambora, hein Lembrando Se vocês quiserem O modo história Meu Deus do céu Batendo tudo Já dei fuga Já dei fuga Se quiser o modo história Eu posso trazer pra vocês Tá ligado Pô, que merda, mano A gente só pode mostrar Aqui no iniciozinho, cara Tá bom Pelo menos dá pra conhecer Bastante coisa aqui Dá pra ver que o jogo Tá bonito Dá pra Se o pessoal conseguir Botar num MTA lá Vai ficar muito doido, cara Na moral, velho Vai ficar muito doido Isso aqui, velho Lógico que muita gente Não vai conseguir jogar Porque, sei lá Eu tô em 4K Eu acho que o jogo Tá leve, mano Ih, vamos fazer um taxinho Vamos lá, hein Ó, já tem gente Querendo táxi ali Vamos ganhar uma grana, tio Ó Vamos pegar ali Vamos pegar um táxi Ó Opa Entra aí, irmão Entra aí, irmão Vai, 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 vai Quer ir pra onde Quer ir pra onde, trouxa Pode crer, pode crer Vambora, vambora Vou mostrar pra vocês o mapa Ó, aqui é o mapa, ó Dá pra você tirar o zoom Dá pra marcar onde você quer ir Tá ligado Não esqueci que o trouxa Tá querendo ir, mano Ele tá marcando aqui pra cima Mas não fala onde Ah, aqui é no pi, ó Você pode marcar, tá ligado Ó, ele te dá um caminho pra lá Beleza Marquei, mas e aí A rota aqui é boa ou nada Não tá de boa Porque eu marquei lá no pi Vou entregar esse cara Vamos ver quanto dinheiro Que a gente vai ganhar Fala, irmão Tranquilo, ó, irmão Aqui você tá com o melhor peloto, hein, mano Só ter fuga com esse cara dentro Dá bom? Vamos fazer um teste E aí, irmão Aqui é o taxi Taxi nisso, irmão Vai vir polícia atrás de nós, hein Cara, aí o cara não sai não Mas será que eu vou ganhar minha grana? Se ele não me pagar Eu dou um soco na cara dele Já, fica esperto já Olha como é que tá o detalhe da batida Eu bati porque pra vocês verem Como é que tá o detalhe da batida Eu não sou ruim de roda, não É tudo calculado, tá ligado? Deixa eu ver esse palhaço Onde que eu tenho que deixar ele Passar por aqui mesmo Não é metagame, não Isso aqui, tá? Isso aqui não é metagame Mas isso aqui não é powergame, não Qual é, irmão? Vou pular aqui Tem que passar aqui Que carro que eu não passaria aqui Aí, ó Vou ganhar 73 conto, mano Aí sim, velho Uma bela grana Vamos sair na mão Olha, tem um cara ali querendo Já era, já era Eu sou mais taxi, não, mano Vamos sair na mão com o cara aqui Vamos ver como é que tá as paradas Vamos ver, vamos ver Vamos ver, tiozão Vem, tiozão Vem, tiozão Vem, tiozão Vem, tiozão Vem, tiozão Ficou uma paradinha branca Como é que eu me defendo, cara? Aí, eu tomo porrada Como é que ele me defende, mano? Isso aí, seu trouxa Aí, caralho Então toma, então toma, vai Então toma, seu trouxa Peguei a grana dele já De boa Aí, 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 o cara Mete o pé daqui, tiozão Mete o pé daqui Isso aí, caralho Mete o pé, seu trouxa Se liga esses caras rodeando meu táxi Querendo roubar ele Tá metendo louco meu táxi Mete o pé mesmo, fi Mete o pé mesmo Mete o pé mesmo Manda, eu vou meter bala O que que é, tiozão? O que que é? Mete o pé, isso aí Mete o pé Você me vê, mete o pé, irmão Só bater nesse cara Vai vir muita cara Você mete em mim, velho Mete o pé, caralho Mete o pé, caralho Mete o pé, caralho Mete o pé, tio Ah, dá pra me recrutar, mano Ah, caralho Eu preciso de mais respeito? Eu quero a arma dele, irmão Aí, ó Me dá sua arma, caralho Agora o bagulho é ficar doido Eu quero ver como é que é o tiro Nesse jogo aqui, irmão Vambora, hein Vai, irmãozão Vai, irmãozão Mas é sinistro, irmão Mas é sinistro Mete o pé, mete o pé Porra, tiazinha Tiazinha tá sinistra aqui Cuidado aí, tia Cuidado aí, tia Mete o pé, tia Vai, vai, vai Ih, os mão de vermelho aqui De roxo, tio Eu acho que se eu ganhar respeito É meter bala nesses caras Tá ligado, tio? Tá ligado, irmãozão? Eu acho que eu vou pocar esses caras de roxo aqui, ó Olha o tanto deles parado ali Tá ligado, ó Foi eles que meteram bala no mim, mano É isso, caralho É a hora da entrega, tá ligado, tio? Vocês gostam de dar tiro? Agora a bala vai comer, irmãozão É aqueles três ali, ó É os três ali, ó Vou chegar por trás dele Musculatura, né? Musculatura, né, irmão? Musculatura, né? Toma, vai Toma, vai, tiozão Toma Vocês que meteram bala ninho, caralho Eu fiquei sabendo, tiozão Toma, vamos embora, irmão Aqui é assim mesmo Já peguei já Acho que é ele ali, ó Ai, tiozão Vem pro meu lado, vem, vem Ai, caralho Arrombado É aquele cara ali também, velho Tem que pegar ele, hein, mano Caralho, cara Me deu um atropeladaço, velho Olha aqueles três lá Vou ganhar respeito aqui na região, mano Esses caras aí, ó Tem que entender Que nós é assim, ó Caralho, não vai acertar, não? Esse cara é burro, hein Tá tomando tiro e anda igual palhaço Não, é assim que eu gosto Vambora Caralho Meu Deus, mano Ih, sua polícia Cara, tu não, cara Tu não, sua polícia Vambora, sua polícia Vambora Meteu, 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 meteu Caralho Botaram um chão dentro do carro, velho Sai, sai, chão Chão desligado Pronto, pronto Agora deram os tiros lá no início Agora eu já cobrei, tá ligado? Já cobrei Só meteu o pé aí, polícia Mete o louco não, polícia Nem sabe quem é eu que tô aqui dentro, velho Tá me arrasando metagame, caralho Mete o louco não Meteu o pé daqui, mano Guys, então é isso aí, mano Espero que vocês tenham mostrado algumas coisinhas pra vocês Se vocês quiserem que eu trago o modo história dele em 4K Eu posso trazer, tá ligado? Todo dia eu boto de noite o vídeo, mano Mas esse vídeo aqui tem que ter pelo menos um 7K de like, mano Bota aí 7K de like Porque se bater 7K Eu vou trazer provavelmente Pô, 7 não, tem que ser 10 Aí eu trago pra vocês Demorou uma sériezinha dela aí, mano E esses caras aqui vão tomar também antes de acabar o vídeo, tá ligado? Porque eu tomei tiro, não sei quem foi Mas aí é melhor Toma Mete o pé, mete o pé Mano, esses bots estão meio burros, não estão não, mano? Vambora E aí, poxa Toma, Toma, Toma Quer outra? Quer outra? Quer outra? Aí Sai Quer outra? Vambora, vambora Vambora, aqui é a polícia, aqui é a polícia Ih, cara, ele é ali, mano Iniciei missão, véi Iniciei missão como um justiceiro, mano Vão atrás dos caras, hein Olha lá, tem uma marcação vermelha lá, ó Vambora, vambora, mano Tem que atrasar, tem que matar, mano Que isso, cara, que doido Eu não sabia disso, não Não tinha essas missões, velho Ó, tem que matar aquele cara lá, ó Vambora, vambora, hein Tá fugindo, eu acho, hein Cadê, 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 cadê? Ó, ele tá em andamento, tá em andamento Vambora, hein É aquele cara lá, aquele cara lá na frente lá, ó Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vai terminar o vídeo, vai terminar o vídeo, hein Caraca, tá muito bonito o jogo Que isso, cara Aí, ele aqui, ele aqui, ele aqui Vai, tiozão, perdeu, tiozão Perdeu, tiozão Vambora, tiozão Olha, ele tá metendo o louco Querendo dar fuga em nós, hein Ah, tiozão, perdeu, irmão Eu vou ter que passar dele Ué, tem polícia atrás de nós? Não, tem, não, não Olha, a polícia vem pegar também, ó Deixa eu pegar, irmão Fica parado Fica parado, irmão Pô, não dá pra dar tiro nele em cima da moto, velho Que desgrama Eu vou bater nele pra ele parar, vamos ver, vamos ver Ai, caralho Uh, jogou o cara lá embaixo, mas ele foi mesmo Pô, tá difícil esse cara aqui, hein Calma, calma Tem tática, tem tática Vou pegar na frente, mas eu tô com medo dele virar aqui, ó Já meteu o louco Ele ficou Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vai, vai, vai Matei Vai, trouxa, vai, trouxa, vai, vai Vai, polícia, vai, polícia, matei O carro foi sozinho embora, mano Bateu lá na frente, velho Que isso, velho Muito doida a missãozinha Gostei Agora tem que dar fuga na polícia Tem que dar fuga Tem que dar fuga Agora, agora, agora Dá fuga, dá fuga, fuga Já era, já tem perdido, já Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo, mano O jogo ficou muito todo Vai, tá muito bonito, velho E fui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau